Olá pessoal, aqui é o Glenn do Centro de Reparos de Sidney CBD. E olha só, no vídeo de hoje nós temos um OPPO Find X2 Neo. Esse modelo chegou com a tela identificada e aqui é o David, o nosso técnico. Vamos consertar! E então, primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro, sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. E esse modelo em questão, já começamos por removendo a tampa traseira. E como você pode observar, ele tem alguns pequenos detalhes. Pois em alguns smartphones que possuem essa tampa traseira de vidro, com esse esmalte pintado na parte traseira, eles podem acabar soltando no momento em que você for fazer a desmontagem do aparelho. Então esse procedimento é meio que normal em alguns modelos. E agora, David fará o teste com a tela nova. E esse modelo não precisamos desmontar por completo para podermos testar a tela. E esse processo, que fazemos nesse momento agora, é bem essencial e muito importante, pois a partir daí é que teremos notícias se o nosso aparelho possui o defeito somente na tela ou se possui mais algum outro defeito. Então, vamos lá! O nosso smartphone ligou e apresentou a versão do Android que está funcional do ColorOS. David faz alguns testes básicos, como os testes de touch, câmera e algo mais. Então, após termos certeza de que o nosso smartphone está funcionando de forma correta, agora sim prosseguiremos para a desmontagem completa do nosso modelo. E claro, para prosseguir agora, iremos fazer a remoção de todos os conectores, incluindo da nossa subplaca de carga, que fica ali na parte inferior. Não esqueça de remover a parte da bandeja do cartão SIM. E essa aí é a nossa nova tampa traseira. Colocaremos uma nova no smartphone do nosso cliente. Assim, ele terá não somente uma tela nova, mas também uma tampa traseira nova. E isso fará com que o seu smartphone fique novo novamente. Nesse momento, David fará a remoção da tela que está danificada. Esse é um processo bastante delicado. Apesar que não reutilizaremos essa tela, é importante que você tenha cuidado. Principalmente nesse processo. Cuidado para que não voe estilhaços de vidro no seu rosto, nos seus olhos também. E principalmente também nas suas mãos. Por isso, David está utilizando de uma luva super grossa em uma das mãos. Ela é essencial. Caso tenha algum pedaço de vidro cortante, não cortará nenhum de seus dedos. E agora, nesse Oppo Find X2 Neo, nós vamos descobrir se será uma solução rápida ou não. E então, por trás disso, não há nada demais. Há apenas algum grande filme que ele age como se fosse um amortecedor, vamos dizer assim, entre a carcaça do aparelho e a tela. E você apenas precisa colocá-lo de volta. E ainda bem que há algumas tiras adesivas. E pode ser que talvez o David as reutilize no processo de remontagem do nosso modelo. E ainda está bom e funcional. E só precisaremos cortar algumas partes que estão ruins. E aqui você pode ver que realmente há uma parte dobrada em um dos cantos do nosso smartphone. Utilizamos de uma mini retífica para removê-la. Em alguns modelos que possuem um aro de metal, dependendo do impacto que o aparelho levou, ele pode apresentar algumas deformidades na carcaça. É interessante que você dê um jeito nessas deformidades, pois caso contrário, quando você colocar a tela, ela estará mais suscetível a quebras, a danos e até fazer com que pare de funcionar por completo. Então esteja sempre atento aos pequenos detalhes. Nesse momento, após fazermos a limpeza, acrescentamos um pouco de cola líquida. E é bem essencial para que a tela do nosso cliente fique fixa de forma perfeita. Tenha sempre um cuidado especial nos setores de sensor de proximidade e também na câmera frontal. Também não esquecendo do nosso auricular, que é por onde sai o som de chamada. David remove o filme que vem sobre a tela nova. E nesse momento fazemos o encaixe perfeito. Não esquecendo de encaixar ali também o flex da nossa nova tela, que passa pela pequena abertura na parte de baixo da carcaça do nosso modelo. E esse modelo está um pouco surrado, vamos dizer assim, com algumas marcas de uso. Mas não se preocupe, isso não vai aventar o desempenho do nosso smartphone e ainda vai funcionar de maneira perfeita. Após conectá-lo novamente, pressionamos a tecla de ligar e aguardamos que o nosso smartphone reinicialize. Realizaremos alguns procedimentos básicos, antes da remontagem completa do nosso modelo. E ao final de tudo, colocaremos a nossa tampa traseira e o nosso aparelho estará funcional novamente, incluindo a gaveta de chip. E caso o aparelho esteja consertado, leve para o centro de reparos de Sidney CBD. David é o cara que irá consertar o seu smartphone quebrado, não importa qual seja a marca. Ele conserta também iPhones, Asus, OPPO e também Samsung, a propósito. Esta é a tela que estava danificada. E só por diversão, nós vamos testá-la. E finalmente, vamos fechar novamente o nosso smartphone. E este foi um reparo muito bem sucedido. E caso você não possa vir até Sidney, e caso não tenha interessado em sair de casa e esteja bem ocupado, você pode enviar o seu smartphone que está danificado pelo correio. Nós receberemos, consertaremos e a enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. Aí no conforto da sua casa. E então, somente aí você pagará pelo um serviço efetuado. No entanto, ainda queremos vê-lo aqui. E caso você consiga vir até a nossa loja, queremos falar com você e vê-lo pessoalmente. É sempre um prazer podermos recebê-lo em nosso estabelecimento. E agora, é um aparelho que está novamente funcional e pronto para ser entregue ao nosso cliente. E obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscreva, compartilha e comenta aí embaixo caso você tenha alguma dúvida. Temos vídeos novos todos os dias. E todas as semanas. Valeu, muito obrigado e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho